Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sábado 19 de junho de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio pelo grupo Carrefour Brasil. Na verdade, vídeo de atualização em relação ao vídeo anterior, especificamente em relação à confirmação, alteração de data de pagamento do juros sobre capital próprio. Aqui é o nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na bolsa. Se você espera-se pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscreva, ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quero Dividendos, e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Empresa de hoje, Grupo Carrefour Brasil. Que há mais de 40 anos, pioneiro no varejo brasileiro, com ampla rede de lojas. É uma rede varejista de produtos alimentares, líder em vendas no Brasil. Está presente em mais de 150 cidades, em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Dono das marcas Atacadão e Carrefour, estão entre as mais reconhecidas nos formatos de Atacadão de autosserviço e de hipermercado no Brasil. Dentre os varejistas, é o maior operador de cartão de crédito do país. E a única empresa de crédito ao consumidor, com operação própria entre as maiores no setor de varejo alimentar brasileiro. No status investe, cotação de fechamento de ontem R$ 22,16, mínima em um ano R$ 18,14 e máxima R$ 23,59. 3,22% de dividend yield nos últimos 12 meses, período em que acumula valorização de 17,44%. O primeiro pagamento aqui que sofreu alteração, motivo do aviso aos acionistas e que também motivou esse vídeo, foi o pagamento de juros sobre capital próprio, no montante de R$ 175 milhões, R$ 0,08 por ação, ação de ticker CRFB3. A data com foi 18 de junho de 2021 e a data ex, 21 de junho de 2021, segunda-feira. A data com foi sexta-feira, 18, ontem. O pagamento era antecipadamente no dia 24, agora foi alterado para o dia 30 de junho de 2021. Entretanto, passaram-se alguns dias, mas ainda será feito nesse mês. Importante lembrar que o dividendo anunciado em vídeo anterior, está passando o card aqui no vídeo, no valor de R$ 0,38, cuja data com foi lá em 16 de abril, temos esse vídeo anterior da época, com data ex, 19 de abril, esse permaneceu no dia 24 de junho de 2021, próxima quinta-feira. E esses dois pagamentos, que juntos aí totalizam mais de R$ 0,46, R$ 0,47 em relação à cotação de R$ 22,16, proporciona para a ação do Carrefour um rendimento, um yield pontual de 2,12%. E mais informações sobre a empresa no ri.grupocarrefourbrasil.com.br. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pelo Carrefour? Com certeza aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, locais onde a informação chega ainda mais rápido. E para participar do grupo do Telegram é muito fácil, na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando no RI do grupo Carrefour Brasil, para por mensagem receber informações atualizadas sobre o grupo, sobre a empresa. E consultas em geral, dividendos BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações, Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiarem nosso trabalho. Já deixem seu like, é muito importante para o crescimento do canal e nos estimula a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente e investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de sábado. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.